Cor é vida, um visual colorido alegra qualquer pessoa. Aliás, a gente já ensinou aqui no Goiás na Moda a importância de usar as cores a nosso favor. Nós também já demos dicas de como combinar estampas com cores, você se lembra? Hoje a gente vai dar dicas de como usar as cores, como fazer essa combinação de cores. Muitas vezes o look pode ter duas, talvez até três cores, até quatro cores, não tem problema. A gente olha assim, parece que vai ficar estranho, nas revistas acha lindo e aí quando a gente monta fica parecendo uma árvore de Natal. E aí eu resolvi então ir em busca de uma expert em moda e em cores para nos ajudar a deixar o visual muito mais curto. A primeira dica é buscar cores que tenham características em comum. Se você tiver, por exemplo, uma calça vinho, né, que é uma cor escura, vai ficar mais fácil de combinar com uma blusa também escura. Independente da cor, pode ser azul, verde, enfim, não tem diferença. Se você tiver uma blusa em tom pastel, então aquele lilásinho mais suave, vai ficar super legal se você combinar ela com uma jaqueta também em tom pastel azul, verde. O importante é que tenha uma característica em comum. Se você é mais discreta, a Marcela orienta a usar o básico, como o jeans e blusa branca, e acrescentar acessórios coloridos. Mas se você é mais ousada, pode se jogar em várias cores. Até quatro, ela diz que fica bem equilibrado. Bom, você já sabe que pode usar várias cores e que elas precisam ter a mesma característica. Agora, a Marcela vai explicar como usar o círculo cromático. Essa ferramenta você pode encontrar facilmente na internet. E vai te ajudar muito a saber o que combina com o que. Coordenação análoga, que é combinar as cores que estão vizinhas no círculo. Então, por exemplo, o amarelo com laranja, o rosa com vermelho, o verde com azul. Fica uma combinação que ainda se mantém profissional, séria, mas já tem um toquezinho de ousadia e uma criatividade que fica super bonita. Pra quem gosta mais de ousar e gosta mais de colocar a criatividade no look, você pode fazer a coordenação complementar. Que é combinar as cores que estão opostas no círculo. Por exemplo, o vermelho e o verde, o azul e o laranja, ou o amarelo e o roxo. É uma combinação mais marcante, mais forte, mas que também fica muito legal. Para o look com três cores, é só usar o triângulo. O quadrado harmônico vai indicar as quatro cores que podem ser usadas juntas. Claro que o bom senso sempre deve prevalecer. E pra finalizar, a Marcela dá uma dica que muita gente nem imagina. O preto não combina com tudo. Às vezes, ele pode ter um efeito contrário do desejado. A gente tem a mania de usar o preto pra disfarçar aquelas cores mais fortes, né? Então, se você tiver uma camisa pink, você vai colocar uma calça preta pra tentar suavizar ali a mensagem do look. E, na verdade, o que acontece é o contrário. Porque o preto, ele por si só já é uma cor muito forte, muito marcante. E ele acaba acentuando a força também da outra cor junto. Então, pra você usar uma cor bem colorida de alguma peça, o ideal é você combinar ela com uma outra peça em azul marinho. O azul marinho, sim, é universal. Combina com absolutamente tudo e fica incrível. Agora que você já está experto, corre pro guarda-roupas pra começar a montar combinações. Vai deixar a sua quarentena bem mais animada. E aí E aí E aí E aí